Peraí, vó! Me bota, me bota, me bota! É isso aí, galera! Estamos aqui, eu e você, você e eu. Eu e você, você e eu. Presta atenção, estou de volta das férias. E tem uma notícia. As férias estão acabando. A sua, porque a minha já acabou. Você notou aí que nós fizemos um compêndio. Mostramos umas coisas. E criança, eu estava com saudade. Olha, pude ver crianças de outras igrejas. Ah, muito bom, né? Olha só que legal. Você joga basquete? Qual o seu esporte favorito? Você podia mandar um vídeo pra mim fazendo aí os seus dribles? Ou falando... Como é que é? Luva de predeiro! Eu sou eu, luva de predeiro! E eu que sou pereba, eu não sei nem jogar bola. Olha só! Sou eu que faço meu gol mesmo. Eu faço meu gol de qualquer jeito. Então segura aí, produção. Presta atenção. Um, dois e... Olha só! Pegue a sua bíblia, porque a gente pode ser ruim de futebol, de basquete, meio pereba. Eu tento ser o lutador de jiu-jitsu, mais ou menos, pra sobreviver. Porque agora, a palavra de Deus a gente tem que saber manusear. Manusear bem, como obreiro que manuseia bem a palavra de Deus. É, saber onde estão os livros, saber onde estão os versículos, conhecer bem a Bíblia. Ah, isso é uma alegria, não é? Porque a gente aprende de Jesus. É muito bom isso. Vamos lá? Pega a sua bíblia e vamos ler o Salmo de número 128. Já tinha esquecido? Tá sem tempo aqui? Hã? Tem muito tempo que você não me via? Então chama a galera, manda esse link, convida todo mundo, porque nós estamos juntos aqui nesse culto infantil da oitava igreja, eu, o pastor Bruno e você, beleza? Nós, os bonecos, todo mundo tá morrendo de saudade, então vamos lá? Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo tirar bem. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera. Teus filhos, como o rebento da oliveira, a roda da tua mesa, eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Vamos adorar o Senhor, porque Ele te ama. Bom dia, amiguinho, bom dia de noite. Bom dia, de amarecia. Tudo bem com vocês? A alegria do Senhor está presente agora em cada coração. Arreda o seu pai, vamos louvar o Senhor com muita alegria. Qual o louvor que faz o quê? Meu sabão. Que lava? O meu rostinho. O meu pezinho. Minhas mães. Aleluia! Vamos lá de um não, hein? Meu sabão. Lava o meu rostinho. Lava o meu pezinho. Lava as minhas mãos. Mala Jesus. Para mim que já ninguém quer louvar meu coração. Quando o Paulo faz uma mochila, eu sinto bem, quem pode me limpar. É Jesus. Eu não me escondo nada, tudo é língua de arpa. É de novo. O sabão. Lava o meu rostinho. Lava o meu pezinho. Lava as minhas mãos. Mala Jesus. Para mim que já ninguém quer louvar meu coração. Quando o Paulo faz uma mochila, eu sinto bem, quem pode me limpar. É Jesus. Eu não me escondo nada, tudo é língua de arpa. 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 drafta, tudo é língua de arpa. Falei a arpa. A tristeza E a tristeza Vem a torreira Pra Jesus Toma o meu lugar Pra trás Olhou Pra trás E se eu Mal É de novo Criou uma estátua de sol Olhe pra mim E você vai ver Ela gritou Assim 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 Se deu mal Oi! Olá! Ei, sua sua, tudo bom? Tudo bom, Tinali Tudo bem com você? Tudo bem Ah, eu vim aqui dar uma passadinha no culto infantil Que eu gosto tanto de cantar Posso cantar com você? Ah, eu quero que você cante aquela música do barco Vamos! Ah, do barco? Eu sei, eu sei Vamos sim! Vamos lá, hein? Vai começar, ó Vamos lá! Meu barco é pequeno e grande é o mar Jesus Segura a minha mão Ele é meu piloto e tudo vai bem Na viagem pra Jerusalém Meu barco é pequeno e grande é o mar Meu barco sem Cristo ao céu não irá Nas águas afundará Mas quando Jesus o meu barco guiar O céu poderei alcançar O céu poderei alcançar O céu poderei alcançar Ai, ai, mas eu pedi um fôlego, filha santa Tchau, tio Nali Tchau, filha santa Um beijo Eita Alô, galera Acabou! Foi pra praia Pra onde você foi, hein? Eu fui aqui No parque Guanabara Guanabara O parque da família Guanabara Criança todo dia Olha só Aqui eu tive férias Quinze dias de férias É Mas tinha criança Que não indo na escola Ficou com fome É Porque lá na escola a gente come muito É Então Sabe? Aquela merendinha Aquele biscoitinho Aquele mingauzinho Não teve É E aí, sabe o que nós fizemos? Muitas coisas aqui em casa Nós brincamos Eu brinquei de dadinho Brinquei de madeirinho Brinquei de um monte de coisa aqui com meu papai É Brinquei de bola De boneca E você? Brincou de quê? É tempo agora É de estudar Eu vou estudar E eu quero ir no parque de novo E eu quero ver o filme No cinema Eu quero fazer tudo Mãe! Ô mãe! Me leva no cinema! Mãe? Mãe? Ô mãe! Vai aí! Como eu disse As férias acabaram E há templo pra tudo Debaixo dessa terra Debaixo desse sol Há templo pra todas as coisas Sabe quem falou isso? O Salomão É O Salomão, filho de Davi O rei de Israel O Segundo rei, né? Não, segundo não Ele foi o terceiro Porque primeiro foi o Saul Depois o Davi Aí teve aquela confusão Davi pecou Veio o Salomão E Salomão O rei de Israel Que começou a construir O grande templo Esse homem começou a observar as coisas E ele era muito inteligente E sabe o que ele observou? Que se você ainda não chegou A jogar bem Lá na cesta de basquete Você vai aprender um dia Porque há tempo pra tudo Debaixo do céu Desse sol É debaixo do sol Há tempo pra todas as coisas Então, criança Preste muita atenção Salomão, observando Observou que há tempo de crescer Há tempo de abraçar E deixar de abraçar Há tempo até de guerra E tempos de paz Ele observou essas coisas E falou assim Ó, isso tudo vai passar Tudo é vaidade Então a gente tem que aproveitar bem a vida E eu quero orar Pela sua volta às aulas Amém? Pra que a sua volta às aulas Seja muito boa Isso mesmo Vamos lá? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus Eu peço sobre a aula dessas crianças Que essas crianças aprendam A matemática, o português Essas coisas E aprendam aquilo que é bom Ó, Deus Protege a mente delas na escola Que eles aprendam, ó Deus A serem homens valorosos Mulheres valorosas Em nome de Jesus Que os meninos sejam homens de Deus Que as meninas sejam mulheres de Deus Em nome de Jesus Ó, Deus Que em cada momento das escolas Das aulas Seja momento de aprendizado Momento proveitoso Para a vida deles e delas Em nome de Jesus Amém? É isso aí Oi, crianças Eu estou tão feliz Você já viu uma idosinha como eu? Grávida Esse menino já me fez rir Pegue a sua Bíblia A história de hoje Vai começar Bíblia na mão Bíblia na mão Pra história começar Fechada, guardadinha Ela não pode ficar Era uma vez Um homem chamado Abraão E no primeiro livro E no primeiro livro da Bíblia Em Gênesis Capítulo 18 Diz que o Senhor Deus Apareceu para Abraão Era a hora mais quente do dia E Abraão estava sentado Na entrada de sua barraca Ele olhou para cima E viu então Um Dois Três homens Abraão correu ao encontro dos três Se ajoelhou Encostou o rosto no chão E disse Senhores Peço que não passem pela minha simples casa Sem me fazerem uma visita Mandarei trazer água Para que lavem os pés E depois os senhores poderão descansar Embaixo dessa árvore Trarei também comida Assim terão forças Para continuar a viagem Aqueles homens responderam Tudo bem Nós aceitamos Abraão correu Para dentro de sua barraca E foi falar com sua esposa Sara E ele disse Depressa Pegue dez quilos de farinha E faça pão O empregado Preparou uma carne Para comerem Abraão Abraão então trouxe Leite Mais comida E a carne Que tinha sido preparada Ele pôs tudo Para seus visitantes Ali Na sombra Debaixo daquela árvore Abraão mesmo Serviu Ficou ali Observando-os Um deles disse Onde está Sua esposa Sara? Abraão respondeu Está lá dentro Dentro da barraca Esse homem então disse Pois no ano que vem Eu voltarei E te farei outra visita E nessa época Sara terá um filho Crianças Sara Estava atrás deles Dentro da barraca Ouvindo tudo Ouvindo tudo O que eles falavam Sara E Abraão Já eram Bem idosos E Sara Já tinha passado Da idade De ter filhos Por isso Ela ouviu isso Riu por dentro E pensou assim Como poderei Ter filhos? Deus então Que ouve Os nossos pensamentos Perguntou a Abraão Por que Sara Riu? Por que disse Ser velha demais Para ter um filho? Será que Para Deus Alguma coisa É impossível? Pois eu digo Sara Terá um filho Ao escutar isso Sara Ficou com medo E quis negar Não Eu Eu não ri não E ele disse Você riu sim Deus disse Que o nome Do filho Seria Isaac E fez uma promessa Ele disse Que a partir De Isaac Ele abençoaria Todos os povos Da terra Abençoar Crianças Significa Dar algo Bom A alguém Mas O que de tão bom Deus estava prometendo Para todos os povos Da terra? O que Deus Fala Crianças Ele cumpre Sara Ficou grávida De Isaac Um verdadeiro Milagre Algo que só Deus pode fazer Pois o tempo Passou E Deus disse Que uma mulher Chamada Maria Também ficaria Grávida E Só mesmo Um milagre Para Maria Ficar grávida Pois Ela era muito Jovem E nem era Casada ainda Pois Maria Ficou grávida De Jesus Jesus Nasceu E cresceu O filho Prometido Assim como Isaac Isaac Foi o filho Da promessa O filho prometido E Jesus Também foi O filho prometido Isaac Ele era Tido como O filho Amado E um dia Quando Jesus Estava no Rio Jordão O Deus Pai Disse Esse é o meu Filho Amado Em quem Tenho Alegria Crianças Certa vez Deus disse Para Abraão Acaso A coisa Difícil Para Deus Pois Para Maria O Espírito Santo Disse Não há Nada Impossível Para Deus Ele pode Todas as coisas E olha Só o que diz Em Gálatas Capítulo 3 Versículo 14 Tem algum adulto Com você? Se tiver Peça ajuda aí Gálatas Está no Novo Testamento Gálatas Capítulo 3 Versículo 14 Olha só O que diz Cristo fez isso Para que a bênção Que Deus prometeu A Abraão Seja dada Por meio De Cristo Jesus Aos não Judeus E para que Todos nós Recebamos Por meio Da fé O Espírito Que Deus Prometeu Crianças Deus abençoou Todos os Povos Da Terra Enviando Jesus A esse Mundo E Jesus Ele é O Prometido Ele veio Ao mundo E entregou A vida dele Por nós Na cruz Para a gente Receber O Espírito Santo Para hoje Eu e você Temos O Espírito Santo E quando Ele entra Na nossa vida Ele limpa O nosso coração Você Já tem O Espírito Santo No seu coração Se não Peça agora Diga Deus Entra no meu coração E deixa E deixa o meu coração Limpinho Tira todo O pecado Deus Porque eu quero Essa bênção Eu quero Jesus Na minha vida E se você Já tem Jesus Na sua vida Você precisa Contar Para as pessoas O que ele Fez Que ele um dia Fez Sara E Abraão Já idosos Terem um filho Chamado Isaac E ele fez Uma promessa Que abençoaria As pessoas Do mundo Através De Jesus Jesus morreu Deu a vida dele Por nós Mas ele Voltou A viver E Jesus Está vivo Crianças E ele Prometeu Que um dia Vai voltar Mas enquanto Ele não volta Ele deixou Com a gente O Espírito Santo O nosso amigo Então Que em todos Os dias Você se lembre Que o Espírito Santo Está com você Que Jesus Foi o prometido Que ele veio Ao mundo E que ele Vai voltar Que essa palavra Fique guardada No seu coração Que Jesus Te abençoe Até a próxima Tchau Fala galerinha É isso aí Vamos desenhar Olha só O que que nós vamos fazer hoje Sabe o que? Nós vamos desenhar Assim um jogador de basquete E eu vou usar Essa rodinha Pra fazer A bola de basquete Olha só O que que eu vou fazer então Primeira coisa Eu vou fazer O círculo Da bola de basquete Em volta Daqui Da minha bolinha Olha Do meu círculo Como é que eu faço Ó Tem que botar Certinho Viu só? Viu só? A minha bolinha De basquete Agora Como que é A minha bola de basquete Aqui Eu tenho que fazer Aqueles Traçados Assim Não é Vou fazer um no meio Vou fazer outro assim E faço outro assim Beleza? É Isso aí E agora Observa só Eu vou fazer o que? Vou fazer O braço Do meu jogador de basquete Fazendo assim Ó Como se tivesse com as mãos Assim Um dedo Tá vendo? Dois dedos Três dedos Quatro dedos Cinco dedos Parece que ele tá com a mão aqui Eu tô fazendo assim Pra todo mundo conseguir desenhar E ó Faço assim Ó Ozinho Ozinho Beleza? Beleza? O que que é isso? O bracinho Faço aqui uma linhazinha Tá acompanhando? Tá acompanhando? E agora Ó Um J de cabeça pra baixo Ah E ele vai tá olhando Pra cima Porque ele quer fazer a cesta E aí Presta atenção Ele vai Ó Ó Ó Aqui eu vou fazer assim Ó Um usão Aqui eu faço Um J de cabeça pra baixo Beleza? Faço aqui assim Ó Da manguinha E aqui eu faço assim Ó Um J Outro J E aqui eu vou fazer um mãozão Ó Ó como é que a gente vai fazer um mãozão Um J Um J Um dedão Dois dedão Três dedão Quatro dedão E juntei Ah Ah Ficou um mãozão Do nosso jogador de basquete Agora Eu vou fazer assim Ó Pescozinho Pescozinho Beleza? Agora eu faço assim Ó Um J De novo E vou fazer um narigão Um C Beleza? Agora eu vou fazer a boquinha assim Ó Oh Ah Agora eu vou fazer assim Ó Ó Olhinho Olhinho aqui Ok? Deu pra acompanhar aí? Agora eu vou fazer um C ao contrário Que é a orelha O C ao contrário aqui eu vou fazer assim ó reto lá em cima reto para cá desceu sobrancelha sobrancelha e aqui eu vou fazer assim ó que é o cabelo dele retinho assim bacana ficou legal vou colorir eu espero que você esteja acompanhando porque esse desenho é médio difícil fazer aqui ó três pontinhos que é tipo a cabecinha dele raspada entendeu entendeu deu certinho aí deu certinho aí agora eu desço aqui e vou fechar aqui beleza vamos fazer um 10 na camisa dele ó mas um 10 grossinho você faz assim ó o número 10 e assim ó nós vamos fazer agora para cá uma perna para cá outra perna e fazer uma uma perna e um pé grandão ok ó um quadrado para cá um j subiu aqui ok ok ó perninha 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 ok agora vamos fazer um tênis a um grandão ó fechei aqui eu fui para cá desse bolona subi fechou eu boto uma bolinha aqui bota os cadascinhos fecho aqui ó viu só agora vou fazer o que o tênis ao do lado de cá fechei eu fui para cá e subi vai tá aqui tá atrás né ó fechei bolinha aqui cadascinho ó e fechei aqui beleza galera vou até fazer as linhas aqui da bermuda e a ficou legal hein vamos fazer uma linha de movimento e ele vai fazer a sexta é isso aí que bacana ele gente ele está pulando vamos lá então vamos colorir é isso aí e aí Ah, criança, que bonito! Que bonito! Ah, que criança bonita! Ah, tá de velhas? Tem que ir lá bala? Tem que estudar pra ser inteligente! Sim, sim! Sei muito inteligente! Criança, presta muita atenção! Quer fazer cálculo matemático como eu? Tem que estudar muito! Olha só, eu vim da China pra ensinar esse povo brasileiro! Ah, passou coronavírus, passou tudo e agora tá lá estudar! Criança, me falaram que aqui tem muitas coisas sobre Jesus e eu quero aprender! Olha só, fiquem sabendo que todo cliente plospela! É, plospelidade! É, falaram que tem plospelidade quando chega com Jesus no coração! É, e eu quero aprender tudo! É, quando a gente obedece a Deus, a gente é plospela! O que é plospelidade? Você sabe o que é? Então me ensina! Pergunta pra papai, pergunta pra mãe! Papai, papai, o que é plospelidade? Ah, eu quero aprender! Um beijinho! Tchau, criança! Tchau! É isso aí, galera! Olha só, estamos de volta e você vai mandar nesse telefone aqui, ó, o seu desenho do dia, esse desenho bacana que nós fizemos. Você vai mandar o seu versículo, falando versículo, porque nós vamos voltar com o sorteio do boneco do ovelhão! E agora nós estamos manipulando, fazendo aí um novo boneco e vai ser assim, novidade de vida, beleza? Então presta muita atenção, eu estou aguardando o seu desenho, o seu versículo, você aqui junto comigo, porque esse culto é feito junto comigo, aqui eu e você, para o nosso Deus. Beleza, menino? Beleza, menina? Olha só, tem muita atividade, muita coisa bacana, tem muitos cultos antigos aqui pra você ver, aprender, fazer desenho e participar conosco, amém? Amém? Espero você no próximo domingo aqui, nesse bate-canal, nesse bate-horário, comigo, eu e você, nós os bonecos e todo mundo junto aqui, celebrando o nosso Deus, beleza? Então vamos lá? Vamos orar encerrando e eu aguardo o seu versículo, manda no telefone aí, tá ok? Me segue no Instagram, o PR Bruno Barroso, e eu estou aguardando você nessa comunicação online, amém? Vamos lá? Senhor, em nome de Jesus, obrigado! Obrigado pelos pais, obrigado pelos pais que se preocupam com as crianças, com bons conteúdos na internet. Que o Senhor abençoe essas famílias, que o Senhor guarde essas casas e prospere a vida desses pais, que essas crianças estudem bem e cresçam em tudo, em nome de Jesus, amém? E que o amor de Deus é o nosso Pai, que a graça de Jesus e que a caminhada com o Santo Espírito seja sobre sua vida criança e sobre toda criança nesse planeta, amém? Tchau, tchau! Até semana que vem, hein?